Dia 19 de maio foi quando o filho de 26 anos da dona Marli Silva, ela que é artesã e aplicadora de cerâmica, sumiu no município de Santana. Em um ato de desespero, em busca de seu amado filho, ela procurou a TV Equinócio. Dona Marli, fale pra gente, como foi que tudo isso aconteceu? Olha que ele saiu de casa numa sexta-feira, por volta de oito horas, aí ele foi visto pela última vez saindo de uma boate mais conhecida dentro de Santana por Boteco do Van. Então, desse momento em diante, por volta de quatro horas ou três horas da madrugada, foi a última vez que ele foi visto. Então, desse momento em diante, eu não tenho mais notícia nenhuma. O que tem só é as câmeras, filmagem que está na mão da polícia, que a polícia já está fazendo investigação. Qual é o seu sentimento nesse momento? Desespero. Porque eu não desejo isso pra mãe nenhuma. Alguém que estiver me vendo, estiver assistindo, por favor, se tiver alguma informação, a respeito do desaparecimento do meu filho, que repasse pra polícia civil, que a polícia civil está na investigação nesse caso. E todas as informações que tiver, por favor, comunique à polícia, que é de grande ajuda. Qual o nome do seu filho e como é que ele estava vestido nessa noite? O nome dele é Benedito Silva Conceição, ele tem 1,70m de altura, ele não é de estrutura mediana, nem gordo, nem magro. O cabelo dele está bem baixinho, ele tem uma tatuagem no ombro esquerdo, no ombro direito, escrito meu nome, dentro de uma bola 8 aqui. E tem tatuagem nesse braço aqui, bem aqui, tem o corpo de Jesus Cristo, o rosto de Jesus Cristo, né? Então, ele está trajando uma camisa do Flamengo branca e uma bermuda marrom. Foi a última vez que eu vi meu filho trajando essa roupa e saindo de casa. Então, fica esse apelo aí, quem tiver qualquer informação, que acione você ou a polícia. Qual o seu contato? Principalmente a polícia. O meu contato é 984-03-2586. Eu peço, até pelo amor de Deus, que alguém que estiver vendo, por favor, se compadeça do meu desespero, da minha dor de mãe. Eu sei que para outras pessoas não tem serventia, mas para mim tem, eu sou mãe. Se ele tiver, se alguém souber alguma notícia, olha para você, não tem serventia, mas eu quero encontrar o meu filho. Vivo ou morto, mas eu quero encontrar o meu filho. Não quero briga, não quero justiça, é negócio de vingança, eu quero encontrar o meu filho. Tá certo, dona Marli. Obrigado pelas informações. Bom, o contato da Polícia Civil de Santana é o 991-24-4675. Qualquer informação que leve ao paradeiro desse rapaz, basta entrar em contato. São essas as informações. É com você, no estúdio.